E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começo de semana muito quente, depois de um final de semana muito bom, de bastante aproveitamento e calor, continuamos nesta situação na segunda-feira, mas o tempo começa a mudar a partir do final da tarde, porque frente fria vem pelos lados do mar e vai atingir toda a faixa leste paulista. Faixa de 100 km a 150 km do litoral em direção ao interior, com muitas nuvens. Começa a chover pela divisa do Paraná, lá no Vale do Ribeira, e depois avança entre a tarde, fim da tarde e a noite de hoje, sobre o litoral. Muda o tempo, calor hoje de 32 graus no litoral, amanhã não passa dos 22, 23. Mas não faz frio à noite não, dá um bom refresco, a umidade é que dará sensação de frio na noite da terça-feira, então a blusa necessária. Depois do calorão de hoje, haja saúde, não. Temperaturas no interior não mudam, 35, 36 graus, clima seco, muito seco. No litoral, umidade bem mais confortável. Um abraço a todos. 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 Amém.